A eleição presidencial na Venezuela passou, mas isso não quer dizer que a situação política está estabilizada por lá. A vitória de Nicolás Maduro está sendo muito questionada, tanto internamente quanto internacionalmente. Mas por que isso acontece? O que torna a eleição da Venezuela tão instável? Nesse vídeo, você vai conhecer o controverso sistema eleitoral do país sul-americano e entender por que os resultados geram tantos questionamentos. O mandato presidencial na Venezuela dura seis anos e, ao contrário do Brasil, não há limite de reeleição. Hugo Chávez cumpriu três mandatos consecutivos e depois foi substituído por Nicolás Maduro, que também já está indo para o terceiro. Uma outra diferença importante em relação ao Brasil é o segundo turno. Por aqui, se nenhum candidato obtém mais de 50% dos votos na primeira votação, os eleitores votam novamente. Na Venezuela, isso não acontece. Quem obtém a maioria de primeira, leva. Assim como temos o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão responsável por regulamentar as eleições, eles têm o Conselho Nacional Eleitoral. A diferença é que, na prática, ele não é tão independente do governo, já que Maduro teve influência na escolha dos membros, que, em sua maioria, fazem parte do seu grupo político. A eleição na Venezuela possui uma urna eletrônica, assim como no Brasil, mas a experiência do eleitor é bem diferente. Enquanto aqui ele chega na urna e digita o número do seu candidato, por lá aparece uma tela com várias fotos. Isso acontece porque o sistema de votação indica os candidatos apoiados por partido. Nessa eleição, por exemplo, Maduro aparece 13 vezes na urna. Após o eleitor confirmar o voto, a urna imprime um comprovante de papel da votação. O comprovante é dobrado e colocado dentro de uma outra urna para que seja revisado posteriormente e verificar se bate com o que diz a urna. Opositores a Maduro argumentam que os eleitores podem ser coagidos a mostrar a impressão dos seus votos para comprovar seu suporte ao governo atual. Mas essas acusações de fraude não foram provadas até o momento. Apesar de existirem eleições, a Venezuela é considerada por diversas instituições internacionais como uma autocracia eleitoral devido à falta de transparência do sistema. Justamente por esse motivo, o país tem um histórico de questionamento de eleições e uma tensão política recorrente. Qual será o desfecho dessa vez? A oposição vai conseguir provar sua acusação de fraude ou o Nicolás Maduro vai cumprir mais um mandato? Para ficar por dentro de todos os desdobramentos dessa história, se inscreve no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri